Música 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 Isso aí galera ligada no Jutsbox, eu sou o Cleber Souto, aqui é o Samuel Silva, a gente vai fazer agora o Mata Leão com Lapela, ouço? Então galera, eu com o meu oponente de 4 apoios, tá? Eu faço a pegada na Lapela só, pra garantir que o meu parceiro não fuja Eu abro meu kimono, pesando nas costas dele Música Agora eu vou passar por baixo da axila, fazendo a pegada, tá? E dominando o punho dele Agora eu vou fazer um giro por cima do quadril dele Não Caído nas costas Aonde eu venho pra minha mão E feito o Mata Leão Música Música Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima! Valeu pessoal! Música 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 Música